Então, para quem prefere utilizar o celular para poder manipular o GeoGebra, a versão de celular, aqui vamos usar a calculadora gráfica, então ela abre a tela aí da calculadora gráfica, em entrada você digita a função que você quer fazer a pesquisa e construir o gráfico dela, por exemplo, vou digitar a função aqui, 2 vezes x² mais 3 vezes x menos 4, pode ver aqui, a visualização você vai ter que mexer aqui na tela, usando os dedos aí, para poder verificar a construção do gráfico, então aqui seria uma maneira de você poder utilizar a construção do gráfico no GeoGebra pelo celular, você pode também inserir mais uma função, Então, por exemplo, vou inserir a função aqui, e de x mais 2 vezes 4x, aí você consegue fazer a visualização aí da tua função, tá? Apesar que ficou 4x, não, acabei colocando 8x, colocar menos x, deixa eu apagar esse mais aqui, menos x, dou um enter, vai mostrar aqui, vai mostrar aqui toda a deformada a função, né? Por causa que os números aqui são muito grandes, então você vai precisar aí melhorar a sua visualização, para poder enxergar melhor como que está a tua função aí, ó, vou alterar essa função aqui, para menos 1, dou um enter aqui, e aqui aparece a função construída na tela, então cada uma delas que você for fazer a inserção, você pode digitar aqui, utilizando o próprio celular, para poder fazer isso, se não quer mais, vem aqui, pede para apagar, você consegue apagar, então ele tem aí os recursos das funções, por exemplo, quando você dá o fdx, você encontra quais as funções que você tem, habilita o teclado alfanumérico, com os caracteres especiais também, e as funções junto com os números, então funções básicas, né? Você tem aqui e pode trabalhar, aqui você pode abrir dentro do que você tem no próprio celular, você pode exportar a imagem, exportar, se você cria a imagem, você consegue fazer a exportação através disso daqui também, pode desfazer, refazer, coisas normalmente você consegue fazer no próprio aplicativo, se está instalado no seu computador, você pode reproduzir aqui também no seu celular, então vou colocar aqui uma função, para poder fazer um teste de raízes, vou colocar aqui uma função x à quinta, menos 3 vezes x ao cubo, mais 2 vezes x menos 1, então vou até melhorar aqui, que não ficou muito legal esse menos 1 aqui, vou colocar ele menos, vou colocar ele aqui como mais 1, ele só está deslocando, né? Vou tirar esse mais 1 aqui, só vou deixar como função desse jeito, para poder enxergar o que nós precisamos aqui, com relação a consulta, né? Das raízes que nós estamos falando aí, para poder trabalhar com os métodos numéricos relacionados a isso daí, então a nossa função é a função x à quinta, menos 3x ao cubo, mais 2x, e aqui você pode fazer a pesquisa aí, com relação às suas raízes, observa que a gente tem uma raiz aqui, que está localizada entre menos 1.5 e 1.4, menos 1.5 e 1.4, tem uma raiz aqui em menos 1, depois nós vamos ter uma raiz aqui em 0, depois uma outra raiz aqui em 1, que ele já mostra qual é a raiz, opa, você clicar aqui ele vai te mostrar qual é a verdadeira raiz, só clicando no elemento, no ponto, você já consegue saber qual é a raiz, de todos eles, só de fazer essa pesquisa com relação a isso daí. Então aqui aparece para nós, nessa função, 5 raízes, exatamente as 5 raízes da função x à quinta, menos 3x ao cubo, mais 2x, que seria o caso, que é o caso, que nós vamos trabalhar lá, utilizando os métodos para a verificação das funções. Então isso aqui é uma forma de pesquisa, para você poder fazer as raízes. você pode também aqui separar as funções, como por exemplo, eu vou entrar com a função x à quinta mais 2x, então eu vou entrar aqui com uma outra função x à quinta mais 2x, então seria essa função que está em azul, eu vou esconder a função que está em verde, e agora eu vou entrar com a função menos, ao invés de eu entrar com menos 3x ao cubo, eu vou entrar com a função 3x ao cubo. Então aqui, vou colocar 3 vezes x ao cubo, aparecem aqui as outras intersecções, e observa aqui, quando eu coloco esses valores, são exatamente os valores, que nós estamos pesquisando com relação aos zeros das funções. Então se a gente pegar, habilitar novamente aquela função inicial, são exatamente os pontos que nós estamos trabalhando aí, para poder fazer o cálculo, e encontrar quem são os zeros da função x à quinta menos 3x ao cubo, mais 2x. Então isso aí seria uma forma também, para poder realizar a pesquisa da função, utilizando o GeoGebra, aqui, no caso, com o aplicativo do celular. E aí, em cima disso daí, nós podemos trabalhar com os métodos, para determinar essas funções, esses zeros, essas raízes, dessa função que nós temos aqui. Estou abrindo aqui, melhorando a forma, para poder enxergar melhor, e trabalhar com os métodos de dissecção, Newton-Raphson, posição falsa, tangentes, secantes, aproximações sucessivas, e assim por diante. Então isso aqui seria uma ótima ferramenta aí, para quem quer trabalhar com o celular, em termos de pesquisa de funções, e depois poder utilizar os métodos disponíveis, para poder fazer esta pesquisa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixe o seu, o seu joinha, se você gostou, se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, habilite as notificações, para você poder receber, todas as informações referentes, aos vídeos que nós vamos postar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.